E Dilma falou também sobre o momento político do país e destacou que a relação do governo federal com o Congresso deve estar centrada para garantir o bem do país. Em uma democracia é absolutamente natural que haja debate, que haja divergência. Só há concordância absoluta na calma dos cemitérios. Fora da calma dos cemitérios, as pessoas têm direito de divergir, de dizer o que pensam. A cada santo dia, esse país veio construindo isso desde que nós acabamos com a ditadura. Então, como é que eu vejo a relação do governo federal com o Congresso Nacional? Eu vejo como uma relação respeitosa, uma relação construtiva que é necessária num Brasil democrático.